Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Disseram que queriam me ver. Não sabe o quanto eu fico feliz de escutar isso. Mas não tem motivo para ficar com ciúme. Cada dia você é mais importante para mim. Não posso ficar sem você. Nesta quarta, seis e quinze da tarde. São as últimas semanas de A Desalmada.